Sou Isabelle Martins e falo de Natal, Rio Grande do Norte. E antes de conhecer o Vini, na verdade, eu tinha acabado de decidir virar autônoma. E em função disso, os clientes não apareciam com a frequência que eu gostaria. Não tinha nenhum conhecimento de marketing jurídico prévio. Na verdade, o Vini me trouxe do zero para cá. Eu me achava uma péssima vendedora e hoje eu sou a força comercial do escritório. A estratégia do Vini de entregar a parte técnica é muito importante. Isso é de um valor imensurável. Realmente, o curso entrega muito e você vai aprender todas as ferramentas que você precisa para você fazer 20, 30 vezes mais do que o valor que o Vini cobra no curso. Então, essa foi a minha maior transformação. Eu passei a enxergar a advocacia como uma atividade que exige de mim outras competências além do que escrever petição e fazer audiência. Até agora, eu já faturei mais de 300 mil reais só com nicho de sustentação. E o faturamento do meu escritório hoje já passou de 400 mil reais. E o faturamento do meu escritório hoje já passou de ser um 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 escritório hoje já passou de